O Grupo Chaim constrói futuro desde 1966, qualidade e desenvolvimento nos mais importantes setores da economia brasileira. O grupo atua em diversas áreas, como engenharia, telecomunicações, petróleo, banco, corretora de valores, tecnologia, agropecuária, incorporações imobiliárias. Uma das mais conhecidas do grupo. Profundo know-how, qualidade a todas as etapas de suas operações, cumprimento do prazo de entrega e a preocupação com a satisfação do cliente, sempre foram metas da Chaim. E agora você vai conhecer alguns produtos com a marca. O Duda, a Cláudia Tenório e também Cláudio Spinelli tem alguns produtos que você vai conhecer a partir de agora. Confira o Espaço Chaim.